Olá família, aqui é mais um vídeo no canal Léo Ribeirinho do Almanã e eu queria falar pra vocês, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva assine o sininho de notificação, comente lá e deixe o seu gostei lá do vídeo, beleza? que é pro Youtube dar aquela fortalecida no canal então o tema de hoje é como simbolar a massa pra torrar aquela ovinha, tá? aquela ovinha que todo brasileiro gosta, beleza? então venha comigo que eu vou te mostrar passo a passo de como fazer aquela ovinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.